Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Pipox e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando The Eye, ó certo? Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume que pra mim tá muito alto, cara. Tem 31% aí. Olha, enfim, a gente tá aqui galera. Tem um filhotinho de Carnotauro que tá me seguindo por algum motivo. Mas ele não vai ficar muito tempo perto de mim não, eu acho. E eu estou aqui de volta no The Eye, o Legacy. Por que galera? Porque a gente... Teve um pedido de um inscrito pra eu jogar com o Espino. Agora, por que as plantas tão bugando um pouco aqui? Eu não sei né galera. Acho que é mais na praia né. Me atacou por quê? Me atacou por quê? Tá achando que você é o quê? Vem cá. Me atacando do nada mano. Nossa ideia. Matei. Pra me atacar eu mato. Tá. Antes de tudo galera, vamos usar o faro aqui. Porque... Tem que usar o faro né, pra saber onde é que tá as coisas. O faro do jogo é bem diferente. As pegadas. O lago ainda tá bem longe. Pelo que eu me lembro galera, quando eu jogava aqui na versão Lex, tem um lago pra lá. Né? Mas eu não sei, não posso ter certeza. Por que que as plantas tão carregando só quando tão perto de mim mano? Será que é alguma configuração? Posso mudar agora? Estácio de divisão. Estácio de divisão, não sei o quê. Acho que ainda não. Acho que eu só tô desacostumado mesmo. É na água até em mim mano, olha isso. Beleza. Eu não... Acho que o nome daquele lugar ali é Cratera galera. Fica na Cratera. Tem alguns dinossauros lá. Né? E... E é isso aí. Agora... Agora que eu fui lembrar... Será que o escrito tinha pedido família de espírito? Ou só espírito? Olha, você vai me desculpar aí. Tá se eu derrar no pedido aí. Você me desculpa, tá? Aí eu faço de novo então depois. Se eu tiver errado. Bem. Agora tá chovendo e tem duas coisas que aconteceram. Uma boa e uma ruim. A boa é que não vai diminuir tão rápido a minha sede. A ruim é que eu não tô vendo é nada. Eu não posso... É... Parejar no caso. Acho que eu tô conseguindo escutar a cachoeira. Olha lá. Dá pra ver o riozinho. É o rio das quedas. Não, não é das quedas. É a cratera, eu acho. Tô confundindo tudo aqui, galera. Opa. Ah, lá o tamanho da cratera. Galera, uma coisa muito interessante é que se você pegar o replay... É... Do jogo, né? Replay do game. E lá embaixo, nessa cratera, você consegue ver que tem uma coisa escrito lá embaixo. Eu não lembro muito bem o que que é. Né? Mas tem uma coisa escrito lá que colocaram. Será que dá de ver aqui? Acho que não. Mas tem sim, tá? Eu lembro que tem sim uma coisa lá embaixo. É isso aí. Se não tiver nada por aqui... Não sei o que que eu vou fazer, pra onde eu vou. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo se não tiver nada, porque... Galera, eu tô aqui andando há um tempinho já... E, cara, eu não tô achando nada. Nada mesmo, assim. É... Tem ali as plantinhas dos herbívoros. Né? Mas é que... Acho que da próxima vez, galera, que eu for jogar, vou jogar de herbívoro, porque herbívoros, como vocês sabem, é top demais, né? Cara, assim, jogar de herbívoro é muito melhor do que jogar de carnívoro, na minha opinião. Tipo, jogar de carnívoro é bem legal, porque você tem que pensar numa estratégia pra caçar o cara e tal. Só que... Cara, não, né? Dinossauro, falei errado. Só que, na verdade, o herbívoro, ele é mais fácil pra quem é iniciante. Ou só pra quem quer jogar mais tranquilo, assim, às vezes, né? Opa. Tô travando aqui, hein? Nossa, hein? Ó, essas caixas de FPS... Tá acontecendo em todo jogo, cara. Eu não sei o que que é. Na verdade, eu não sei o que que é, não sei responder o que que é. E não é... Não é... PC, mano. Não é o PC. Tá, tá fraco. É, bug mesmo. Lá no Evrima, não sei se vocês conseguiram ver, tava tudo bugado. No Legacy, eu não vi tanto bug assim. Mas, olha, no Evrima, cara, tava tudo bugado. Deixa eu ver... Ah, tem até arco-íris lá, véi. Olha aí. Tó. Só que, como eu não posso ficar muito tempo aqui, eu vou sair. Só que, na verdade, eu não vou sair daqui. Eu vou sair daquele rio. Acho que eu vou parar de seguir aquele rio. Começar a seguir esse, galera. Porque, se eu não me engano... Ai, galera. Há tanto tempo que eu não jogo que eu não sei mais de quem que é os gritos. Mas, eu ouvi um grito pra cá, galera. Pra cá. Torcendo pra que grite de novo, hein. Aí, sim, a gente vai ter certeza de quem é. Vamos seguir o rio? Pra que a gente ganha mais seguir o rio, né? Cadê o rio mesmo? Eu perdi. Cara, eu vou diminuí esse volume dos efeitos. Tá muito alto, cara. Tá muito alto. Acho que é um pedaço de pau ou é uma carcaça? Acho que é um pedaço de pau, né? Deixa eu ver. É, é uma madeira. Cadê, galera? Cadê? Cara, eu acho que eu vou é perder, galera. Tipo, não vai ser nem de fome. Acho que alguém vai fazer uma emboscada em mim aí. Ah, é o mesmo rio. Aquele ali, aquele ali dando o mesmo rio, galera. Todos vêm desse riozinho aqui. Top. Caramba. Tá. Ah, cara. Eu quero muito saber de onde tá havendo esses barulhos. Olha, eu perdi a prática nesse jogo, mano. Se fosse eu antigamente, eu já... Tá, galera. Eu já tava suspeitando que era, mas agora eu tenho certeza. Que eu vou morrer. Galera, quem fez esse grunhido aí não é nada mais, nada menos que um tiranossauro rex. Mano, essa aqui é inconfundível, cara. A não ser que eu esteja muito louco. Eu vi, mano. O grunhido do tiranossauro rex. Pra cá, cara. Eu tô ficando ofegante. Pode pensar nisso. Muito legal. É o que acontecia quando eu jogava. Tá. Nossa, velho. Esse jogo é o único jogo que me deixa nervoso. Quando tem algum momento tenso no jogo, eu fico nervoso na vida real também, velho. E é mesmo. É tirar o nosso arorex, galera. Vamos pegar mais por aqui, ó. Vamos entrar aqui pro mato. Tá meio que dar uma volta. Porque o rex... Rex é rex, né? Vocês sabem como é que é o rex, né, galera? Tem que pegar a surpresa, senão já era. Tem que ver onde ele tá exatamente. Eu não tô achando. Ai. 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 As árvores travou o meu espino. Ai. 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 Ai, eu vou morrer. Não, não vou morrer, não. Tô ganhando. Ai. 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 Matei um rex, mano. Eu não vou gritar, porque... Se eu gritar, eu vou morrer. Olha lá. Tá até dançando. Eu não acredito nisso, cara. Eu ainda tô... Olha. Olha que a caça do rex, galera. Uma das mais bugadas do jogo. Ela fica dançando, às vezes. Eu tô... Eu tô tremendo. Olha. Nem vou falar em nada, mano. Cacei um rex e é isso aí. Espino. Cara, conseguiu caçar um rex. Foi emboscada, claro. Mas é... Cara, pra mim, assim é o melhor jeito de jogar com carnívoro. Você tem que ficar esperto, mano. Você tem que ficar muito esperto. Porque qualquer erro pode ser... Olha. É brincadeira, viu? Aquela hora lá que eu fui correndo e travei nas árvores, galera. Nossa. Se o rex tivesse virado pra mim, era F pra mim. Com certeza. Tem que ficar muito esperto, galera. Tem que ficar muito esperto. Deixa eu só gravar isso tudo. Nossa, não tá gravando. Já aconteceu comigo uma vez. Enfim. E esse é o melhor jeito de você jogar com carnívoro. Você fica lá escondidão. Escondidaço ali. O cara moscou. Vai lá e pega ele. Entendeu? E esse é o melhor jeito de você jogar com carnívoro.